Eu te liguei, não me atendeu Fiquei preocupado o que aconteceu No telefone era caixa postal E eu em casa passando mal Eu resolvi atrás de você Mas que decepção, você no crau Eu te procurando por aí Eu te vi saindo de um motel Eu te procurando e você no crau Eu preocupado e você no crau Caixa postal e você no crau Eu te vi saindo de um motel Eu te procurando e você no crau Eu preocupado e você no crau Caixa postal e você no crau Eu te vi saindo de um motel Eu te liguei, não me atendeu Fiquei preocupado o que aconteceu No telefone era caixa postal E eu em casa passando mal Eu resolvi atrás de você Mas que decepção, você neutral Eu te procurando por aí Eu te vi saindo de um motel Eu te procurando e você no crel Eu preocupado e você no crel Caixa postal e você no crel Eu te vi saindo de um motel Eu te procurando e você no crel Eu preocupado e você no crel Caixa postal e você no crel Eu te vi saindo de um motel Ela se pede Pá, pá, pá Isaías tocando tudo, louco